Olá, tudo bem? Eu sou a Andréia Mendes e hoje venho contar para vocês a história As Botas do Carvoeiro, da coleção Conte Mais, e que está no terceiro livro da coleção. João era um carvoeiro humilde e trabalhador. Morava com sua esposa à beira de um mato, onde fazia carvão para vender numa vila próxima. Todos os dias, o carvoeiro, ao se levantar, fazia sua prece e se dirigia ao trabalho alegre e confiante. E a noitinha, quando voltava para casa, agradecia a Deus pelo dia trabalhado, mesmo que não tivesse sido bem sucedido em suas vendas. Certo dia, ao voltar para casa, João encontrou sua esposa abatida e doente. Pensou que fosse passageiro sua doença e queria durar só alguns dias, mas ao contrário do que imaginou, se passou muito tempo. João, o bom carvoeiro, então deixou de trabalhar e ficou ao lado da esposa, cuidando-a pacientemente e com muita dedicação. Ao passar do tempo, ficou preocupado, pois suas economias haviam se esgotado e ele precisaria voltar ao trabalho. Então, ele resolveu juntar alguns sacos de carvão que ainda tinha e vender numa vila próxima. Antes de sair de casa, o bom carvoeiro, com suas roupas pobres e suas botas velhas, suplicou numa oração. Senhor Deus, ajuda-me, por favor. E assim, saiu confiante. Caminhando pelo mato e já quase perto da vila, avistou um obstáculo. O caminho que faltava para percorrer estava pantanoso, pois havia chovido alguns dias e assim João teve uma ideia. Tirou as botas e deixou embaixo de uma árvore e assim seguiu mais rápido o seu caminho. E para sua surpresa, o único depósito que lhe comprava os sacos de carvão estava fechado. O que teria acontecido? E agora, meu Deus, o que fazer? E voltando triste e cansado, mas ainda confiante, elevou o pensamento novamente e pronunciou baixinho. Meu Deus, meu Deus, seja feita a sua vontade. Não há alimento, não há remédio. O que fazer? Enquanto João voltava para casa, triste e preocupado, ali perto no mato, um professor fazia uma excursão com seus alunos. As crianças estavam muito contentes, correndo o tempo todo. Quando, de repente, uma tropeçou nas botas velhas do carvoeiro e disse De quem serão essas botas? E alguém propôs Vamos escondê-las? Vamos, disse outro. Vamos escondê-las para vermos a cara do dono ao procurá-las. É mesmo, disse todos. O professor, que estava ali por perto, resolveu chegar e ver o que estava acontecendo. E um dos alunos respondeu Encontramos essas botas velhas e vamos escondê-las. Queridos alunos, disse o professor Vocês notaram que essas botas estão muito velhas e castas? O dono delas deve ser um homem muito pobre. E que triste ele ficaria se tivesse que ainda procurá-las. Já pensaram no cansaço que ele deve estar e também o quanto que ele está com muita vontade de voltar para a sua casa e levar o pão para a sua família? É mesmo, disse as crianças, estavam arrependidas. E um dos alunos falou rapidamente Tenho uma ideia, disse um dos alunos. Vamos colocar alguma coisa dentro das botas? Boa ideia, disse o professor. E colocando as mãos já dentro dos bolsos, tirou algumas moedas, entregando aos alunos para que colocassem dentro das botas. E assim, um a um colaboraram, colocando dentro das botas moedas, dinheiro em papel. E entusiasmados e alegres, colocaram as botas no lugar onde as tinham encontrado. Muito bem, disse o professor. Agora vamos embora. Não, disse um dos alunos. Não, professor. Vamos ficar e ver a cara do dono das botas quando as encontrar e ver o que tem dentro delas. Vamos nos esconder, sugeriu outro aluno. O homem não deve demorar. E assim todos foram para trás das moedas, se esconder, esperando o dono das botas voltar. Lá vem ele, gritou um aluno. João, ao se aproximar do caminho, foi olhando para ver onde tinha deixado suas botas. Pegando-as, sentou no chão. E ao calçá-las, sentiu uma coisa diferente. O que é isto? E virando a bota, sacudiu, caindo delas, algumas moedas. Imediatamente, ele pegou a outra e sacudiu também. E caiu muitas moedas e muito dinheiro. Mais dinheiro, exclamou ele. O bom carvoeiro, meio confuso, olhando para os lados e depois percebendo o que estava acontecendo, levantou e disse com voz trêmula, de emoção, com lágrima nos olhos. E guardando o dinheiro no bolso, calçou as botas depressa e saiu apressado de volta para sua casa. Os alunos que assistiam aquela cena linda, estavam comovidos. E quando o carvoeiro já estava longe no caminho, saíram devagarinho, emocionados com a grande lição que tinham aprendido naquele dia. E felizes por terem praticado uma boa ação. E a história entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Vamos fazer agora uma atividade relacionada com a linda história que ouvimos, as botas do carvoeiro. Vocês viram que João era um carvoeiro humilde e trabalhador. E que usava a oração para elevar seu pensamento a Deus e assim receber muitas bênçãos. Vamos fazer atividade agora? Nesta atividade vamos precisar de uma folha de papel. Vários papéis coloridos que vocês tiverem em casa. Cola, cola, tesoura, canetas coloridas, lápis de cor ou lápis de cera e uma caixa de lente. A minha eu encapei com papel, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, até pintá-las com tinta. Vamos retirar essa parte de cima da caixa e vamos deixá-la de lado. Vocês já estão querendo saber o que nós vamos fazer? Pois bem, nós vamos fazer as botas do carvoeiro. Vamos pegar a folha e vamos desenhar uma bota. Antes disso, vamos pegar a folha e vamos dobrá-la ao meio. Pois aqui, nós vamos desenhar uma bota. Eu já fiz a minha, a minha bota do carvoeiro. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Depois, vamos passar cola nesta parte para colar a nossa bota desenhada. E vamos colocá-la na frente da caixa. Assim. E ficamos com a nossa bota em pezinha. Com os papéis coloridos, nós vamos desenhar lindos corações. E vamos escrever dentro deles as emoções que tivemos ao escutar a história. Vocês lembram da história? Pois bem, a história nos trouxe muito amor no coração. Respeito. Bondade. Fé. Caridade. Felicidade. E humildade. E todas as outras emoções que vocês também sentiram. Vamos cobregar a nossa bota. E vamos colocar dentro todas as emoções sentidas ao ouvir a história. Vamos colocar a humildade. Vamos colocar a caridade que os alunos fizeram. A felicidade que as crianças sentiram. E também o carvoeiro quando encontrou moedas em suas botas. Fé. O carvoeiro nunca deixou de ter fé. Acreditar que dias melhores iriam vir. Bondade. Respeito. Respeito. Tudo vamos colocando dentro da nossa bota. Empatia. E finalmente, muito amor. E assim terminamos mais uma atividade. Espero que tenham gostado. Até breve. Tchau. 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 Tchau.